Uma pesquisa mostrou que os brasileiros estão se preocupando mais com a saúde mental e deixando a prática de exercício físico do lado. Mas as duas coisas têm que ser aliadas, hein? Bom, qual a melhor forma então de conciliar esses cuidados e ter um resultado melhor? A gente conversou com o especialista. Dá uma olhada. O dia do Anderson só começa depois de uma boa caminhada pelo parque. Ele já pratica atividade física há quatro anos, mas durante a pandemia precisou procurar também ajuda psicológica. Porque só os exercícios não estavam melhorando o estresse e a ansiedade, que aumentaram muito durante o isolamento social. Bom, eu procurei os profissionais que realmente entendem do assunto, da parte física, parte emocional e parte também biológica, né? Eu fui para o endócrino, busquei um personal trainer também e acabei fazendo terapia para poder auxiliar esses três para me motivar a continuar fazendo os meus exercícios e intensificar mais ainda. Mas o Anderson é uma exceção. Diferente dele, muitas pessoas estão investindo bem mais em tratamentos psicológicos do que em cuidados com o corpo. É o que diz uma pesquisa feita por um Instituto de Tendências Globais. Segundo os dados, 75% dos brasileiros se preocupam mais com a saúde mental e acabam não se atentando aos cuidados físicos. O que para essa psicóloga pode provocar um desequilíbrio. Isso porque muitas pessoas ainda associam a atividade física à estética. Ainda há uma cultura no Brasil onde a atividade física está muito associada à pessoa ter uma aparência estética, quando na verdade não se reduz a isso. A atividade física, o ser humano é um ser biopsico, sócio, espiritual. Então ele precisa estar completamente organizado. Então ao olharmos para isso, a gente pode perceber que a atividade física, ela vai muito além de um perfil de uma beleza estética e ela também proporciona esse bem-estar. Então as pessoas, elas precisam desenvolver esse pensamento, essa cultura, o Brasil precisa desenvolver essa cultura de que a atividade física, ela vai muito além de uma beleza estética. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de atividade física aeróbica moderada pelo menos 60 minutos por dia, ou seja, uma caminhada ou uma aula de dança. Mas como a mente e o corpo estão interligados para conseguir um resultado completo, só mantendo o equilíbrio, ou seja, com cuidados psicológicos e também biológicos. O cuidado mental, ele sim é necessário, também como cuidado físico, né? Após um tempo de pandemia, onde as pessoas ficaram isoladas, muitas vezes se alimentaram em excesso, por conta inclusive de um quadro de ansiedade, o exercício físico, ele pode auxiliar então as pessoas a retomarem esses cuidados com a alimentação, o hábito, né? Com o peso, isso também vai proporcionar com que a pessoa, ela tenha aí uma qualidade de vida. E o resultado pode ser surpreendente. O Anderson se considera outra pessoa depois que começou a investir no autocuidado. Equilíbrio e disciplina já se tornaram uma rotina. Juntando a parte psicológica com a academia, então é isso que eu recomendo, né? Se a pessoa puder buscar um terapeuta, buscar uma academia que possa dar um suporte interessante, é isso aí. Mente sã num corpo sã, né? Não é à toa, né? Que o ditado existe. As duas coisas precisam estar caminhando juntas.